Nosso decore visita hoje uma obra em que o Pró Verde está executando o jardim. O Pró Verde, além de trazer jardins maravilhosos, traz plantas de grande porte. E a gente começa muito bem. Mas a gente vai saber mais destas plantas e do jardim como um todo com a Elô, proprietária do Pró Verde, e Ana Terra, a paisagista. As nossas artistas da natureza. Gente, que jardim! Mais um jardim maravilhoso! Gostou, Elô? Parabéns! Lindo! Começou pela entrada, né? Que planta é aquela? Na entrada nós colocamos jasmin manga. Um jasmin adulto, mais ou menos uns 15 anos tem. Gente, isso é que eu acho sensacional. Vocês conseguem já formar um jardim pronto, né? Grande, adulto, é assim que fala? É adulto, é um jardim adulto. Lelinha, às vezes o cliente fala que era um jardim de 20 anos. Parece que está ali há 20 anos. A gente coloca, a gente consegue colocar. Isso é maravilhoso. Agora a gente quer que vocês mostrem tudo desse jardim pra gente. Vamos! Meninas, o que é essa jabuticabeira? Já tem até frutos! Você vê que coisa linda? Essa jabuticabeira, ela tem 23 anos. Aí quando a terra vem fazer o projeto, né? A pessoa pede o caramba de jabuticabeira adulta. Como a gente tem o campo de produção, né? A gente consegue ter essa escolha de plantas adultas, que o campo está lá há 40 anos, né? Então nós temos essas espécies lindas produzindo. Essa aqui foi implantada há quatro meses atrás e nós já temos esse resultado aqui cheio de frutos. Gente, o terra, e é possível então você tirar do campo de produção uma planta de 20 anos, trazer, plantar e ela vai embora? Totalmente possível. Você vê que aqui são quatro meses de plantio, é muito pouco. Olha isso, gente. E a frutífera traz uma coisa diferente pro lugar, né? A frutífera tem uma vantagem com os pássaros, né, Nelinha? Os pássaros adoram, então você atrai os pássaros. É muito legal, muito interessante. E a jabuticabeira, o que é bonito na jabuticabeira, que ela é uma... Todas as obras, né? Todo mundo pede uma jabuticabeira, porque ela é bem ornamental. Meninas, e essa é uma árvore, essa aqui? Essa é uma árvore palmulato. É uma árvore bem diferenciada. Ela é linda, porque dependendo da estação, ela fica verde e marrom. Ela descasca o tronco. E nós já colocamos neste lugar aqui, neste ambiente, porque as pessoas que estão lá fora chegando, da rua, ela já vai ver as folhas. A copa dela, porque a gente vê que ela tá... Que ela não tá com a copa cheia. Ela vai encher. Vai encher. Ela vai ficar cheia, ela vai ficar linda. E o tronco dela é bem maior, o DAPE. Vai ficar bem maior também. Ah, esse tronco, ele aumenta. O diâmetro dele aumenta muito. O diâmetro dele é uns 80, uns 70, 80. Gente, mas como é grande. Essa também, além de ser de porte grande, ela é antiga? Essa árvore é bem antiga. Essa árvore, ela é antiga. Você vê que você conhece a árvore pela altura, não pelo DAPE. Ela tem uns 13, 15 anos. Lelinha, vamos lá no fundo agora, que eu vou te mostrar mais dois jasmins mangas que nós colocamos, iguais o da frente que você se apaixonou. Maravilhoso, né? Terra e aqui. Então, aqui nós estamos em fase de execução ainda, tá? Ainda faltam as folhagens. Colocamos o bagaça de cana desidratado, tá? Para segurar a umidade, ainda mais nesse tempo seco, né? Que nós estamos vivendo. Isso é muito importante, porque ele segura a umidade. Gente, olha esses jasmins. Que coisa mais... Um luxo, né, Lelinha? Linda! Elô, terra! Olha isso! Olha só, já estão todos com flores. Floridas. O branco, o pink. Lelinha, e o perfume disso? É. É um jasmim mesmo. É um perfume que agrada a todos. Não é nada muito forte, né? As flores são lindas, maravilhosas. E dá para fazer arranjo também. Isso que é interessante. Você jura? Já, chega essa época, você corta, coloca num vaso, ele brota. A vantagem é que ele brota novamente. Que legal! É muito lindo. Você veja... Uma árvore super tropical, né? Uma planta super tropical, combina muito com o nosso clima. Inclusive, o formato é bonito, né? É lindo. É uma escultura, né? Eu falo que é uma escultura. Depois caem as folhas e continua sendo uma escultura. É. Agora, fala para mim. Você falou do bagaço de cana. O bagaço de cana, como é que é isso? Explica melhor para a gente. Lelinha, o bagaço de cana, ele tem que ser um bagaço desidratado. Porque se for um bagaço novo, ele mata toda a planta. Ele queima. Então, é um bagaço que ele tem que estar desidratado, um tempo descansando, tá? Quando você joga o bagaço de cana, principalmente nessa época do ano, que é uma época... Olha isso, tá? Você pode molhar, molhar e a planta está sentindo. Ele conserva a umidade. Ele deixa a planta mais fresca, entendeu? Que legal! Quer dizer que é muito bom para o jardim como um todo. É excelente, é excelente. É uma coisa que está ficando escassa, ficando muito difícil você ter. Esse bagaço dificulta muito, mas eu ainda tenho. Eu trabalho com isso. Tem muita gente que não trabalha mais com bagaço de cana, mas é essencial. Que legal! Agora, gente, eu vi aqui que nessa piscina linda, com essas pedras, vocês montaram todo um paisagismo no fundo. Ali, a intenção... Aquelas plantas do fundo, quais são? Lelinha, aqui atrás dessa piscina maravilhosa, nós apostamos em palmeiras, rabo de raposa, uma palmeira de grande porte também. Atrás, colocamos algumas nandinas e folhagem. Bastante folhagem, que é o goimbê. Essas folhagens que nós colocamos, como o goimbê, é uma folhagem que ela desenvolve muito rápido. O crescimento dela é rápido. E ela chega a um metro, um e vinte, dependendo da poda que faz, do trabalho que a pessoa tem, da manutenção. Porque depois do paisagismo, é fundamental uma manutenção mensal. E essa manutenção faz diferença no jardim. A manutenção é o que faz a diferença no jardim. Porque é muito fácil você trazer uma obra linda dessa e deixar. Se deixou, ela vai sentindo. Agora, a manutenção, que é o adubo, o esterco, a saúde da planta, entendeu? É fundamental. É fundamental para manter o jardim. Cada dia mais bonito, mais evoluído, entendeu? Agora, nós vamos para essa parte da... Nós colocamos umas árvores aqui, o resendá branco. É uma árvore que ela dá flor muito, muitas vezes, tá? Ela é linda, o tronco dela, não sei se você, observando, você vai ver que o tronco dessa árvore, lembra o tronco da japa de cabelo. Ah, é verdade! Entendeu? Lembra. Então, esse resendá é o resendá adulto também, tá? Colocamos o capim do Texas rubro, porque agora ele está pequeno. Quando cresce com as plumas e bate o vento, é a coisa mais linda o movimento. É a coisa mais linda. É linda. É, o jardim, hoje nós estamos numa obra aqui com o Pro Verde. A gente sabe que o jardim, ele precisa de uns dias, porque vocês ainda estão em execução. Sim, estamos, estamos começando o jardim, né? Na verdade, a gente não está num jardim finalizado, a gente está num jardim que está sendo executado. Mas a intenção nossa foi essa. Exatamente. Foi trazer para o pessoal, vocês, no trabalho. É importante que você veja o jardim assim que ele é plantado, as informações que você passou dos cuidados, da manutenção, e entender o quanto é importante você colocar as plantas certas no lugar certo. Não é qualquer planta que cabe em qualquer lugar. Não, não é. Não é. Ainda mais nesse clima nosso, né? Quente. Às vezes, plantas de sombra, como nós temos ondulatos ali, vai para a sombra. Plantas de sol, sol pleno. Então, tem várias estações aí também do ano, para você manter as flores, entendeu? Enquanto um está dando flor, o outro não tem flor. Aí logo, aquele acaba, esse já começa. Ela está sempre no jardim florido. Elô, terra, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Lelinha. Obrigada por emprestar o tempo de vocês, que eu sei que é tão corrido. É sempre um prazer. Mas é precioso estar aqui com vocês. Sempre. Sempre. É o Proverde, é o Proverde que traz a natureza para dentro de casa e traz tanta coisa bacana aí para você, para o nosso decore. É o Proverde trazendo a natureza para casa.